Vem brincar comigo! Vem! Alexandre Maria! Origens Sombrias! Vamo lá! Vamo que vamo! Caraca, mano! Tem um negócio que dá minha cabeça aqui! Vamo lá! Corre! Corre! Você tem que ver isso! O que está errado? Nada! Olha! Cara, está bonito isso aí, hein, mané! É a Aurora Borealis! A Aurora Borealis! Você só pode ver com certas latitudes lá, mas aqui nós podemos ver toda a... toda a... Maria! Maria! Obrigada! Eu... 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 Você e o pai estão fazendo o seu melhor. Eu estou apenas mais feliz de gastar o tempo com você aqui, enquanto vocês dois pesquisarem. O que é isso? O que é isso? Shadow, você tem que salvar ele! Eu vou lidar com isso. Espera aqui. Eu vou voltar. Eu prometo. O que é isso? Caraca! Maneiro. Caraca! Mano! Mano! Não. Isso não é certo. Esta é a Unidas Guardiãs das Nações. Prepare-se para ser avaliado. Isso não é, Jason. Eles estouram o arco. Destruam toda a evidência. Mas está muito rápido. Está acontecendo muito rápido. Professor, devemos... O que é isso? O que é isso? Abenço! 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 O que é que é o avião? E tudo começou em vista do arco. O louco! Ele poderia ter sobrevivido? Não. Isso não pode. Eu preciso de respostas. Pelo menos que use. Abenço! 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 Agora... Abenço! 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 Mano, muito da hora, mané Caraca, eu achei da hora, mané Mano, peraí, isso aqui é um jogo Ou faz parte do próximo Que vai aparecer Enfim Sheldon Brab, mané, realmente Cara, curti, mané É... Ah, tá, são jogos aqui, né Mano, da hora, meu irmão Na moral, da horaça Curti, mané, curti, curti Muito bom, mano, muito bom o vídeo Bom, eu não sei se vocês estão vendo isso aí no YouTube Mas caso estejam, né Deixem nos comentários o que vocês acharam disso aí, cara Sonic vs Sheldon Pra mim já vai ter outros, né Que o amigo aqui que doou até falou que vai ter outros e tal Essa é a Origem, no caso Já tinha visto no caso daquele live action Que eu cheguei a ver em live também Vi alguma coisa assim, mas Esse do robô, ele lutando contra o robôzinho ali e tal E tipo, aparecendo desse jeito no planeta Assim, pra mim foi novo no caso, né Que eu não conheço a história, mas mano Muito bom, cara Eu fiquei até arrepiado Passou rápido aqui, mané O vídeo tem seis minutos e três e tal Mas pareceu que tinha menos Tão frenético que foi aqui a animação Tá ligado? Muito bom, mané Curti Bom, é isso Vou deixar o link na descrição, caso seja no YouTube Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Não se deixou cair em luz própria E aí E aí E aí E aí Obrigado.